Oi gostosas, hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês A partir de agora, o quadro Inventando Moda O querido Inventando Moda Eita O querido Inventando Moda lá do blog Vai ser em formato de vídeo Serão vídeos rápidos, tá gente? Bem rapidinho, com dicas assim criativas Vai ser um vídeo extra aí que eu vou presentear a vocês, tá bom? E hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer batom Fiquei testando aí esses dias Fiz uma de cosmetóloga E descobri como fazer um batom aí Com um acabamento bom, uma durabilidade boa E uma forma que vocês Jamais vão imaginar Então quer aprender? Continua assistindo Bom gente, é muito fácil de fazer Desculpa se a câmera tremer Mas é porque meu namorado ainda não é um tripé Então ele treme um pouquinho Tudo que vocês vão precisar é de uma plaquinha Se você não tiver uma plaquinha dessa específica Pra fazer mistura, pode ser um display de CD Uma espátula Corretivo Sim, a base pro seu batom vai ser o corretivo Gloss Ou brilho Labial E sombra Ah tá! Outra coisa também é um recipiente pra você colocar no final a sua misturinha Pode ser numa paleta dessa Ou E um recipiente unitário assim Essa paleta aqui era uma de base corretivo E eu já usei quase tudo pra fazer as misturinhas pra vocês Mas sobrou essa daqui Sabe aquele corretivo super branco que você acha que nunca vai usar? Pois é, é ele mesmo que vai fazer o seu batom de hoje Você vai pegar um pouquinho Esse gloss aqui pra mim é o melhor Porque a gente consegue tirar aquela bolinha E derramar o conteúdo dele aqui em cima Ó Eu derramo um pouquinho E já dou uma misturada Ó Agora vai vir a sombra E aí é essa hora que você vai dar a cor da sua Eita, ficou uma loucura aqui A cor da sua... do seu batom No caso eu vou querer um mais rosadinho Então eu vou usar o vermelho Eu raspo, raspo aqui a sombra Aquela sombra velhinha que você acha que nunca vai usar e tal Pode ser até cintilante também Que o batom vai ficar mate, tá? E agora você vai misturar Mais sombra Vou até pegar um pouco da sombra de cima sem problema Ó Vai tirando Essa parte vocês não vão conseguir ver, né? Mas só tira um pouquinho pra não ficar muito sujo E daí, gente O gloss é importante Porque nessa hora da sombra fica muito seco E como o corretivo já é seco Vai ficar aquele acabamento Que vai ficar muito duro Pra passar os lábios Então o gloss é importante pra dar esse toque mais cremosinho Se você quiser menos cremoso Coloca menos gloss, tá? Pra dar uma textura um pouco mais consistente Eu jogo um pouquinho de sombra Essa sombra aqui é uma clarinha mesmo Que não vai interferir em nada Tá? Só vai deixar um pouquinho mais espessinha Sabe? Pra dar aquela ideia mesmo de batom Depois de muito misturar Cheguei nessa textura Tá? Essa que eu quero Que não tá nem muito seca E nem molinha demais Como se fosse gloss, tá? Agora você vai me perguntar Como eu vou tirar essa misturinha louca daqui E colocar aí um recipiente O bacana é você pegar um acetato assim, ó Tão vendo? Eu tenho esse daqui E raspa Muito simples E eu vou colocar nesse lugarzinho Que eu guardei especialmente pra ela E eu vou agora despejar aqui Prontinho Agora você arruma da forma que você quiser Eu já fiz todas essas cores Pra fazer esse tom Eu usei um roxo Pra fazer esse aqui Eu usei um laranja Esse aqui eu usei um marrom Esse aqui eu usei um rosa bem pink Esse eu usei rosa pink com laranja E esse aqui eu usei vermelho com laranja Então é só misturar as sombras Que vocês quiserem Pra fazer as cores, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês Como fica a textura e cobertura Olha, gente Que incrível, né? E a cor ficou linda também Bom, amor Espero que vocês tenham gostado Vou me despedindo por aqui A mãozinha da Bia agora vai embora Um super beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau